Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir lançado o Plano de Defesa Agropecuária que define estratégias e ações para evitar e combater pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos brasileiros nos próximos 5 anos. Criado oficialmente a Matopiba, uma das últimas regiões agrícolas do mundo em expansão e sem desmatamento que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Embalagens de alimentos vão mudar. Os rótulos vão trazer alertas sobre a presença de substâncias que causam alergias. E ainda, produção de petróleo e gás natural no Brasil em março foi de aproximadamente 3 milhões de barris por dia. 14% maior que a do mesmo período do ano passado. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!